Hoje eu e a mãe estamos de folga Folga mais ou menos Porque nós fizemos gravação hoje cedo Uma coisa muito importante E vamos hoje de tarde passear de helicóptero Né mãe? Estamos passeando moleque Mas eu então estou explodindo E nós estamos parados aqui no trânsito Acho que aconteceu algum acidente Alguma coisa está impedindo os caminhões e os caras E seguir em frente Nossa, dá uma raiva disso A gente sai em cima da hora e a gente pega da trânsito E olha meu look Um look também, olha toda rainha Ih, está indo o carro Olhem pessoal, eles estão preparando o helicóptero Para eu e minha mãe poder subir lá em cima no céu E eu estou muito feliz mesmo Falezinho hoje é diferente Hoje é com menegu Olha aí menegu É nóis Já estamos preparados para subir E tem até um moço que vai gravar Esse momento tão especial Olha esse painel cheio de botão É muita tecnologia para um helicóptero É muito chique esse daqui Eu fiquei muito faceiro Já estamos passando por cima Já estamos passando por cima do depósito Do mercado móveis E também passamos por cima da nova construção Do shopping novo que vai sair aqui em Ponta Grossa E olhem que lindo minha gente Estamos por cima da Vila Velha A taça está logo ali embaixo A taça que representa tanto Ponta Grossa Um símbolo que é muito lindo E eu tenho muito orgulho de ser Ponta Grossense Eu fico muito lisonjeada de nascer aqui Música 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 Olhem esse empadão que a mãe fez Uma delícia O que é, mãe? Frango com requeijão? Frango com requeijão Hum, o cheirinho tá maravilhoso Mara, mara Uma maravilha Maravilha Então chegamos agora em casa Do passeio de helicóptero Minha mãe raçou O empadão que é de frango com requeijão Muito bom Ainda mais com o massinho de citros Bem gelado Eu tô com muita fome Delícia Muito delicioso Então eu quero aproveitar nesse vídeo Mostrar pra vocês dois Dois trabalhos que eu fiz Um pra loja Mercado Móveis Na verdade não foi um trabalho da loja MM Mercado Móveis Eles me presentearam, né? Com esse passeio maravilhoso com a minha mãe De helicóptero Eles aproveitaram e filmaram tudo E eu fiquei muito feliz Eles fizeram uma montagem Ficou muito bonita Eles deram uma editada E eu me senti assim Um apresentador nesse vídeo E outro É um comercial que eu fiz pra prefeitura Uma propaganda pra parabenizar A cidade de Ponta Grossa A cidade linda que eu moro Tá fazendo 200 anos hoje E eu tenho muito orgulho de ser pontagrossense E falo de boca cheia E Deus me deu a melhor cidade Pra morar E quero parabenizar Ponta Grossa Parabenizar as pessoas Cidadãos pontagrossenses Que abraçam a causa E sempre estão apoiando Ponta Grossa em tudo Então eu fico com esses dois vídeos Que eu quero mostrar pra vocês Primeiro da loja ZMM Que eu fui passear com a minha mãe de helicóptero Mas um vídeo diferente Com esse que eu postei aqui Um vídeo bem mais profissional Que o meu E outro que é a propaganda que eu fiz Parabenizando Os 200 anos de Ponta Grossa Com a minha mãe Ah, e não se esqueça de inscrever no meu canal Ativar o sininho Deixar o like Porque me ajuda bastante E todos os dias Sem vídeo novo No meu canal no Youtube E a partir do dia 21 Eu vou estipular um horário Pra todos os dias Eu postar vídeo naquele horário Bem certinho Por causa que eu vou ter mais tempo Com a internet também Então é a primeira vez Que eu vou voar de helicóptero Nunca vi a ideia de avião Helicóptero, balão E eu tô um pouco ansioso Eu tava com a perna bama No começo De saber que ia lá pra cima Mas graças a Deus Agora eu tô mais tranquilo E eu tô bem feliz mesmo E hoje o dia tá bonito Não tá um dia feio Não tá chovendo Então hoje foi tudo preparado Por Deus mesmo Pra eu poder ir de helicóptero Com a minha mãe Vamos junto, Chicória Comigo? Precisa correr Olá meus amigos Tudo bem? Estamos prontos para o voo Pra levar o influencer Alison Spintner A borda do nosso Chicóptero Vamos lá Seja bem-vindo E bom voo Obrigada Alison Oi Tá com medo? Não E você? Não sei que não Tô mentindo Tá tranquilo, senhora? Tranquilo Mas a sensação É bem diferente Nossa Tranquilo Emoção Obrigada, Emel Que isso Olha, Alison Olha que maravilha Meu Deus do céu Nossa, eu tô muito feliz Aqui hoje Passando por cima Da empresa No meu pai trabalha E eu tô muito parceiro É demais Muito obrigada Marcio Paulinho A gente não tem nem palavras Pra agradecer a você A tua empresa EBM Vocês são dez É um sonho Dez de criança Obrigadão Arte espiritual Muito bem Obrigada Isso é bom Faz bem pra vida Obrigada, Marcio Paulinho Obrigada mesmo Pela apresentação A nossa experiência De passear De helicóptero Foi muito legal Nós passamos por cima Da empresa No meu pai trabalha Por cima Que nós moramos Da Vila Velha Que é linda Passamos do lado Da Taça E muito obrigado A loja NM E o Marcio Paulinho Por esse sonho Que eu já tinha De viajar De helicóptero De viajar De passear E fiquei muito feliz E passeieiro Duas vezes Quem tá passeira Hoje é Ponta Grossa Duzentos anos Gente Vamos curtir PG Fazer coisa que a gente gosta Vamos, né? Vamos Ver as estrelas De Vila Velha Se refrescar Na Cachoeira Da Mariquinha Se jogar Numa tirolesa Em furnas Ficar de boas Na Capela De Santa Bárbara Ir de bike Até pra Cachoeira São Jorge Passear com a família Na Estação Saudade Ver um pôr do sol No Parque do Larias Ou na Praça Do Pôr do Sol Mesmo Ou fazer como eu Comer a tampinha Do pôr no lanche Feito pela mãe Eu adoro Mas eu não gosto A nossa best Merece todo o nosso carinho hoje O melhor de Ponta Grossa É a gente Os Ponta Grossenses